Nas últimas semanas, o mercado de skins de CSGO tá completamente insano. Tão acontecendo vendas aí envolvendo skins que valem muita grana. Estamos falando aí de dezenas de milhares de dólares, até mesmo centenas de milhares de dólares. E eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês hoje abordando aí as principais vendas recentes de skins que bateram todos os recordes de toda a história aí do mercado de skins de CSGO. Isso é muito bom e é muito interessante ver que muita gente tá investindo pesado nas skins de CS. O que significa que, provavelmente, no futuro, muitas skins vão continuar valorizando, já que, basicamente, a procura pelas skins tá crescendo cada vez mais. E também a fanbase de jogadores de CSGO, né, o tanto de pessoas online, continua crescendo. Tem muitas pessoas novas entrando pro CSGO e, automaticamente, entrando também pro cenário de skins de CSGO, porque é uma das coisas mais legais do jogo. Claro que eu não tiro mérito do CS de forma alguma, jogar CSGO por si só já é muito legal, mas jogar com skins é muito mais bacana. Tenho certeza que, se você já pegou uma skin, a sua vontade de jogar o CS aumentou bastante e, se você fica um tempo aí sem pegar nenhuma novidade pro seu inventário, você acaba perdendo um pouquinho o tesão do jogo. Por isso que eu vejo muitos colecionadores trocando skins e sempre comprando skins novas, porque eu tenho certeza que quando chega uma skin insana no inventário de um colecionador, a vontade dele de comprar mais skins aumenta e também a vontade de jogar mais partidas competitivas também aumenta. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês duas vendas recentes aí de skins que juntas totalizaram 1.6 milhões de reais. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. 1 milhão e 600 mil reais em apenas duas skins de CSGO. Que doideira. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí, galera, beleza? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito de algumas compras e vendas recentes, a primeira delas que eu já vou começar logo falando aqui, foi de uma AK por 150 mil dólares. Algo que chamou muita atenção de toda a comunidade e foi aí, obviamente, que uma AK Scar Pattern, o Pattern 661. Além de ser 661, ela é minimal wear, tem um float muito baixo e tem aplicado aqui nela nada mais, nada menos do que 4 Titans holográficos de Katowice 2014. Essa venda aí bateu todos os recordes e sozinha, essa skin aí custa mais de 800 mil reais. A skin em questão aí que a gente tá falando tem um float de 0.11 e é uma das 7 AKs 661 do mundo que possuem 4 Titans holográficos. Sendo dessas 7 aí, apenas 3 Stat Tracks, o que faz elas serem ainda mais caras. A gente tem também 4 AKs 661 não Stat Tracks com os 4 Titans holográficos. Então, basicamente, Stat Tracks é um pouco mais rara porque só existem 3. E dessas 3 aí, a melhor de todas tem um float de 0.09. Só tem um probleminha. Essa melhor de todas aí, 0.09, tá em um perfil banido, perfil que tomou Vakban e não pode trocar. Então, na realidade, só existem 2 AKs 661 Stat Tracks com 4 Titans holográficos disponíveis aí pelo mercado. Eu fiz um vídeo aí no canal a respeito do inventário do comprador dessa 661 com 4 Titans holos, que é o Lucas Us... Nossa, eu tive que falar o nome dele. Lucas Usbuns, se você não assistiu, abre aí depois em outra aba e assiste. E algo muito louco que aconteceu apenas alguns dias depois dessa venda da AK 661 com 4 Titans por 150 mil dólares é que outra AK 661, também Minimal Air, também Stat Tracks, também com 4 Titans holos, também foi vendida logo depois. O que foi, tipo assim, uma explosão na mente de todo mundo porque cada uma dessas AKs foi vendida por 150 mil dólares. No caso, essa segunda venda aqui é uma AK também 661, também Stat Tracks, Minimal Air, com float 0.14. E a galera comentou aqui que o preço dela também foi aí 150 mil dólares. O comprador não anunciou exatamente o preço de compra, mas eu tenho certeza que o valor foi bem próximo. Se a gente comparar aqui no Inspect, quase não dá pra perceber diferença entre a 0.11 e a 0.14. Elas são praticamente idênticas, o que muda ali é um numerozinho no float. Então sim, as duas são valiosas igualmente. Provavelmente a 0.11 vale um pouquinho mais, então poderia dizer já que vale 160 mil dólares, talvez. Mas de qualquer forma, somadas aí essas duas vendas, a gente tem 300 mil dólares em apenas duas skins. E convertendo aí 300 mil dólares na cotação de hoje, que tá 5.46 o dólar, a gente tem aí 1.632.000 reais em apenas duas skins. São consideradas aí as duas maiores vendas de skins de CSGO. Não é a skin mais cara do mundo, a AK-47661 com 4 titans holográficos. A teoria é que a skin mais cara do mundo, na verdade, é uma Karambit 387 Factory New, que possa custar aí mais de 200 mil dólares, caso seja vendida. Mas hoje essa Karambit tá no inventário privado, ninguém nem sabe onde que ela tá. E quando ela foi vendida, meses atrás, foi por 120 mil dólares. Eu já analisei aqui no canal onde que foi parar essa primeira AK-47661, né, no inventário do Lucas, que é um inventário de respeito, tem diversas skins insanas. Inclusive, ele pegou agora, no inventário dele, uma skin que eu tinha previsto que ele iria pegar, que foi a Hal Stash Track com 4 titans holográficos aplicados. Uma skin aí que custou 70 mil dólares. Na época da venda, todo mundo tava achando que o Zippel tinha realmente comprado essa skin, mas, pelo jeito, ele não comprou. Ou então ele comprou e rapidamente vendeu pro amigo dele, o Lucas. Agora, o que é mais interessante é que esse colecionador chinês que comprou essa outra 661 com 4 titans, foi o responsável pela venda aí da M4 a 4 Hal com 4 titans. Antes, tava no inventário dele, que é uma skin raríssima, inclusive, tá? Com 4 titans holográficos, só existem 7 Hal no mundo, sendo 6 delas aí duplicadas, com float 0.059, e apenas uma não duplicada, com float 0.009. O único problema é que, na verdade, essa Hal 0.009 também é duplicada. Não só é duplicada, como, na verdade, é uma das skins mais duplicadas do planeta. Olhem só quantas Hal's Touch Track Factor New, com esse mesmo float 0.009, existem por aí. Tipo assim, aproximadamente 43. O que eu acho legal comentar aqui pra vocês, é que esse colecionador chinês que comprou aí a segunda skin mais cara do mundo, né, por 150 mil dólares, tava vendendo algumas skins muito insanas. A primeira é uma K-Fire Serpent Factor New Touch Track, com 4 iBuy Powers holográficos. Ele tava pedindo nessa skin 400 mil iuans, se a gente for converter isso daí pra reais, aproximadamente 330 mil reais. É uma skin também muito rara, só existem 2 iBuy Powers holográficos, sendo que apenas essa é Factory New Touch Track. Ele vendeu por algo entre 350 mil e 400 mil iuans, ele não declarou ao certo qual foi o preço de venda, mas era essa a K que ele tava antes de comprar a 661. E logo antes de vender aí a K-Fire Serpent, ele vendeu a Hal com 4 titans. Ele tava pedindo aí 500 mil iuans, e o preço final foi de 70 mil dólares. E foi então, com a venda dessas duas skins, que ele teve a grana em mãos pra comprar a 661 Stat Track Minimal Hour com 4 titans. O inventário desse colecionador aqui dispensa comentários. Eu conheço ele, já conversei algumas vezes com ele na Steam e no Twitter. E eu vou mostrar aqui pra vocês os itens que ele tem hoje no inventário dele, tá? Ele já se desfez da Fire Serpent e da Hal, mas ele já pegou uma porrada de outras skins, começando aqui pela 661 Stat Track. Ainda tá em 3 de lock, porque ele acabou de pegar. Na primeira página aqui do inventário dele, já tem uma Hal Stat Track. E eu já vou adiantando pra vocês que é o que ele mais gosta. Skins M4A4 Hal. Essa daqui então é a primeira que ele tem e vai ter mais uma dúzia. Ainda aqui na segunda página, ele tem uma Mecha Industries, uma M4-1S com 4 RGB holográficos. Uma combinação muito top. Essa skin ele tá tentando vender já há algum tempo, mas não é tão fácil assim de vender skins com 4 adesivos. E aqui na primeira página do inventário dele, dá pra ver que ele começou a investir pesado em skins. Ele tem aqui uma M4 com a Bypower Holo, uma M4-1S Nitro com 3 Katowice 2014 holográficos e um Crown Foil, Shadow Dagger Safiras, a 661 que eu já mostrei pra vocês, duas Desert Go Blaze e aqui outras skins que ele começou a comprar recentes. E uma Fire Serpent Stat Track Factory New, uma Delore 0.03 com adesivo Battle Scare de holográfico aqui no Scope. Ele pegou também um Dignitas de Katowice 2014, um adesivo que custa aí aproximadamente 30 mil reais. Pegou uma Hal Minimal Air, uma Hal Sastrack Field Tested, uma Dragon Lore com float um pouquinho acabado, né, 0.30. Outra Dragon Lore um pouquinho acabada também, 0.32. Mais uma Hal aqui que ele comprou recentemente, essa daqui Factory New. Mais Dragon Lore, tipo o cara não para, velho, ele comprou muita Dragon Lore. Outra Dragon Lore, essa aqui com 3 adesivos dourados, inclusive um aqui do Fer. Mais uma K-Fire Serpent, por que não? Essa aqui Minimal Air. Outra Dragon Lore, essa aqui com adesivo de Kato 2015 colado aí no Scope. Mais uma Hal Factor New Stash Track. Dragon Lore novamente aí com adesivos dourados, um float um pouquinho ruim, mas parece uma souvenir, né, cara? Aí terminamos aqui as Dragon Lores com essa daqui, 0.28. E por fim no inventário dele aqui, mais uma Hal Minimal Air. Ou seja, dá pra ver que o cara gosta de Hal e Dragon Lore, bicho. A minha especulação é que ele vai pegar todas essas skins aqui, que são líquidas, e ou vendê-las, ou trocar por alguma skin High Tear aí, pra combinar com a 661 Stash Track Factor New. Porque como eu falei pra vocês, antes de pegar essa 661, ele tava com a Hal com 4 Titans holográficos e a Fire Serpent com 4 Eye Buy Powers holográficos. Então qual skin será que ele vai pegar? Vamos tentar prever aí já qual vai ser o próximo movimento dele. Bom, como ele tá sem nenhuma Hal no inventário dele com adesivos super fodas, eu acho que talvez uma possível skin que ele possa tentar comprar é a famosa Hal Stash Track Factor New com 4 Eye Buy Powers holográficos. Hoje essa skin deve valer em torno de 80 mil dólares. É um craft bem raro, existem apenas 3 Hal Stash Track no mundo com os 4 Eye Buy Powers holográficos. E existe ainda uma Hal não Stash Track também com esses 4 Eye Buy Powers holográficos. De qualquer forma, esse cara aqui tá de parabéns, tipo assim, as skins que ele vendeu já eram insanas e a skin que ele pegou então, mais insana ainda, né? A 661 4 Titans. O que vocês estão achando dessas vendas recentes aí do CSGO? Deixa um comentário bacana aí pra mim, pra eu ficar sabendo. Eu espero que com tantas skins indo pra lá e pra cá, o mercado de skins de CSGO nesse ano de 2021 exploda, principalmente as skins com patterns raros e skins também com adesivos de casa 2014 aplicados. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!